Lucas, do lado direito, vai fazer o cruzamento pra área, ele faz na direção do Rayan! E o tricolor avança agora pela direita com o Lucas, tentou o cruzamento, vem o corte de Gabriel. Desse lance agora, o William, escapou pelo lado esquerdo do campo, o William progride, tentou a finta, rolou pra trás e aí a finalização! Todo mundo autorizou a cobrança, Juan na bola, Juan faz a cobrança, jogada ensaiada pro João Costa, dominou na marca da intermediária, tentou o chute, a bola bate na zaga e fica com o goleiro Gustavo. Juan na bola, fez a cobrança na segunda trave, na direção do Kaique, ele cabeceia pra fora! João Costa, tentou o passo pra Jimmy, pra Arthur, Arthur arrancou, passou pelo primeiro, bela a bola pra Hudson, vai fazer o gol, bateu, ele é travado na hora da finalização! Passou pra Hudson, ele arranca o Hudson pelo campo de ataque, avançou, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, agora vai sair o gol Hudson! Cortou pra dentro, vai fazer o cruzamento na direção do Samuel, o toque no travessão! Pra área, a bola veio aqui com o Samuel, do lado, do esquerdo, ele pode passar mais atrás, pra Breno, dentro da grande área, vai chutar pro gol, a bola passou por todo mundo, e ninguém põe o pé pra rede! Jogador franqueira ganhou a bola, Paulinho recuperou, o toque pra trás pra Jimmy, passou, agora pra Breno, vai tentar a finalização na zaga de novo, Breno! GOOOOOOOL! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É de Breno! É do Camisa 20! Ele tentou duas vezes! A primeira chutou em cima da marcação, a segunda acertou o cantinho do goleiro Gustavo, Pra fazer um a zero E colocar o fogão na frente Aqui na cidade de Franca Breno, o Botafogo insistiu Persistiu, lutou E conseguiu o gol da vitória 51 minutos